O interesse político também. Dá gosto de ver que funciona, a máquina funciona. Dá gosto de ver que funciona. Estado do Rio de Janeiro, irmão, é malandragem rodando solta. O cara não tem... Eu conheço alguns que têm o mesmo interesse do que eu. Do seguinte, cara, eu estou com a vida estável. Eu tenho a vida estável, não sou rico financeiramente. Mas eu tenho patrimônio, meu negócio está caminhando. Não precisaria estar envolvido em política. Porra nenhuma, cara. Eu queria estar falando podcast, falando mal dos políticos e tal. Queria estar na minha vida, dando palestra. É o que eu estou fazendo. Eu só falo mal do político mesmo. É, mas, pô, cara, olha só. No momento que você não se envolve com a política... Porque quando a gente acorda, a gente já faz política. Tu faz política em casa com a tua mulher? Sim, o tempo todo. Eu estou fazendo política aqui com os nossos espectadores. Mas a minha mulher está aqui e eu estou falando que eu... Mas em casa ela vai falar que parada é essa? Mas é a política. É uma demagogia, né? É. Quando o assunto é mulher, você é um demagogo. É. Então, assim, o político não tem interesse, Ricardo, de potencializar. Nós temos em Nilópolis, nós temos mais de 17 mil CNPJs. É muita empresa. É muita empresa. Só que aí, óbvio que esse maior número é MEI. Mas o MEI paga o DAS. A metade do DAS vai para o município e a outra metade vai para o governo federal. Está gerando imposto para o município. Está gerando imposto. Foram mais de 9 milhões de reais. Agora, esse MEI, se ele tiver um apoio, se ele tiver um treinamento, ele vira uma microempresa. Exatamente. Ele vira um pouco tempo, cara. Gera emprego. Mas a grande maioria tem potencial para se tornar uma microempresa. Muito. O problema é que não tem investimento. Cara, você deve saber disso. O que vem de gente, que o cara fala que quer montar um MEI, ele não sabe. Está na internet, você faz em 15 minutos. Mas tem um monte que não sabe fazer. Um monte. O cara vai aonde? No municípiozinho, no bairro dele. Sabe onde ele vai legalizar o MEI? No cyber. Ele vai pedir o cara do cyber para fazer para ele. Aí ele leva o documento. O cara que faz. Porque ele não sabe fazer. O cidadão... Não tem o núcleo. Não tem o núcleo. O núcleo, olha, a gente abre e tem o MEI. Exatamente. Aí dali tu já abriu o MEI, abre uma conta no banco digital, que é na hora... Já te indico um contador para te acompanhar voluntariamente, sem cobrar por um tempo, porque é negócio para o cara, porque ele acompanha 10 MEIs. Se dois virar cliente dele no futuro, o cara é um puta negócio. E o MEI não dá por reação. Não, não, não. Porque se não tiver funcionário, não tem folha para fazer, não tem nada. Nota fiscal nem nada. Cara, é uma declaração por ano, é um boletinho que entra, sabe? É, infelizmente, infelizmente, aí quando tu fala, né? Hoje eu só falo mal do... Hoje eu só falo mal do político, né? Na verdade, nós precisamos de pessoas políticas como você. Exatamente isso que tem esse pensamento. Sim. Né? Porque tem... Eu já fui cantado várias vezes para ser candidato a política. É, cara, eu fui uma porra de versões que eu falava, tá maluco, pô? Só tem vagabundo nisso, tá maluco. Quando eu morava na ilha do governador. É o meu pensamento. Tá maluco, rapaz, feriado do cacete, rapaz. Esses caras não fazem porra de uma. Pode ser que em algum momento da vida eu evolua e chegue onde você tá. Então... Mas até hoje eu não quis. Mas sabe quando eu percebi isso, Ricardo? É... Quando eu vi que meu negócio, ele tava numa possibilidade de ascensão, mas eu estava num local extremamente caótico. E eu poderia falir o meu negócio num tempo muito curto, né? Dependendo da política local. Sim, sim. Então o que que eu fiz? Eu me mobilizei. Aí eu estava como vice-presidente da Associação Comercial do Rio. Me tornei presidente da Associação Comercial da Cidade. Comecei a ser uma autoridade política, não é partidária, uma autoridade política local. Então hoje, querendo ou não, o presidente da Câmara tem que me respeitar. Os vereadores têm que me respeitar. O prefeito tem que me respeitar. Porque hoje eu sou uma autoridade. Hoje eu tenho prerrogativas pra fazer ofícios, pra exigir algumas coisas, pra fazer cobrança, né? Eu tenho... Não é que o cidadão não possa cobrar, ele não sabe como fazer. Não sabe qualquer um. É igual você dar uma voz de prisão pra alguém. Você pode, eu posso dar uma voz de prisão. Pode, pra um servidor que tá abusando do seu poder, etc. Mas é... Na teoria você pode, na prática você nunca vai conseguir fazer. Mas é o terror psicológico, né? São as negociações escusas, as ameaças, e que tu é de uma cidade, tu é de um território, tudo no estado do Rio de Janeiro, não. Não, pô, política mata. Pô, irmão, é... Cara, ninguém morre à toa. É, não sei, eu só fui a fundo, mas morre. A Carla fica preocupadíssima, né? Com razão, eu ficaria também. Não, não fala isso, não, que senão ela... Mas é, cara, é a realidade da vida. Mas olha só, quando você... Porque assim, se você... Digamos que você entre, se você começar a fazer um trabalho e começar a mexer... Claro. Com a corrupção na política, cara... Lógico. O caminho no Rio de Janeiro a gente sabe como que é. Lógico. Ou você vai andar igual alguns andam aí, com escolta da polícia 24 horas por dia, a casa do cara. É igual hoje, hoje eu tô com seis aqui atrás. A Carla tá aqui... Brincadeira, brincadeira. Mas tem, mas tem uma galera que só anda com escolta. O, vamos dar nome aos bois, o Freixo, o Freixo não tem vida, cara. Ele só anda com escolta, entendeu? Não que eu goste dele. Não gosto, o cara tá... Não, tu deu um exemplo. Deu um exemplo. Eu até gostava dele, cara, mas aí ele começou a apoiar umas pessoas que eu não consigo entender porque que o cara apoia. Sim. Ah, é fidelidade partidária. Cara, eu não quero nem saber o que é. Mas olha só, você pensa o seguinte, se você não se envolve na política, se você não faz exigências, se você não quer melhorias, né? A nossa saúde fica abalada. Se eu for atropelado em Nilópolis, por exemplo, e eu for pro hospital... Público. Hospital público em Nilópolis, porque você é atropelado em via pública, né? Sim, você vai... Primeira coisa, o corpo de bombeiro, o SAMU, ele te leva pro hospital público mais próximo. Se você tem condições, um hospital particular transfere, etc. Só que aí eu vou dar o exemplo da minha cidade, né? E não tô falando nome de político nenhum, mas o serviço público lá, de saúde pública é totalmente horroroso. A pessoa vai, tem uma fila enorme, não tem um traumato ortopedista, vai ter que te mandar pra Nova Iguaçu, ou pra Duque de Caxias, ou pra Capital. Então, pô... Vai depender de vaga, transporte, transferência... Aí sabe o que que acontece? Você morre. Sabe o que que acontece? Não em Nilópolis, tá? Porque eu nunca presenciei isso, realmente nunca presenciei em Nilópolis. É assim de ligar pro vereador, pô, vereador... É, só na amizade. Pô, só, consegue aquela vaga lá pra mim, pô. Cara, eu passei com isso com meu pai. Porra, o político não tem que fazer o favor. O político tem que ser o meio, né? De auditar e fiscalizar aquilo que tá de maneira errada. Aí ele usa a prerrogativa do cargo pra conseguir benefício com aquilo que já deveria ser obrigatório e de graça pra ganhar voto. Exatamente. Eu passei com isso com meu pai. Meu pai morreu em 2006. Na casa de saúde de Magé, que não existe mais, que era misto, SUS e tal. Mas, pra resumir a história, ele precisava de uma transferência e ele precisava de uma vaga, porque lá não tinha recurso. A gente ficou naquela luta de, o que você falou, procura um vereador, procura um amigo, procura um empresário, não sei o quê. Primeiro não tinha vaga, depois a gente conseguiu vaga em Saracuruna e conseguiu vaga no Miguel Couto. Saracuruna era mais próximo e ele tava numa situação muito complicada. Não tinha ambulância. Aí começamos a correr atrás de ambulância. Aí, por fim, depois de muito movimentar todos os contatos, tinha uma ambulância particular. Paga pelo meu ex-patrão de novo, Seu Noel, de novo, pagou uma ambulância. Seu Noel, ó, fechamento, hein? Um beijo pro senhor aí, hein? Pagou uma ambulância pra colocar lá de novo, por isso que eu falo que eu tenho muito respeito a ele, devo muito a ele. Uma ambulância particular, uma do bombeiro, que na época era bombeiro, que fazia SAMU, bombeiro e uma da prefeitura lá. Conseguimos. E aí botamos numa das ambulâncias, ah, me lembro qual foi, foram pra Saracuruna. Você falou de hospital público, eu me lembro só desse caso. Quando chegou lá, a médica, ele tava diabético, tava semi-coma, tava todo arrebentado. Quando chegou lá, a médica de plantão no hospital olhou pra ele e falou assim, ele não tem nada não, ele tá dormindo, deixa ele aí. E aí a médica da ambulância, do SAMU, era do SAMU, falou assim, meu filho, você vai ter coragem de deixar seu pai aí? Eu falei, não, bota de volta e leva pra Magé. E o resultado, ele morreu lá, em Magé. Mas o hospital público, cara, no Rio de Janeiro, em geral, é assim. Fazendo baldeação, né? Fazendo baldeação, procurando vaga e não é o hospital. Eu não sei como é hoje, tá? Tô falando disso que aconteceu comigo em 2006. Eu não sei como é hoje, mas eu duvido que tenha mudado alguma coisa. A obrigação seria o hospital procurar vagas nos hospitais públicos mais próximos pra pessoa que tá morrendo. Não, o parente do paciente ou o paciente correr atrás de sangue pra transfusão, correr atrás de vaga, correr atrás de ambulância e é o que acontece no Rio de Janeiro.